É melhor ter companhia do que estar sozinha, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o outro ajuda a levantar-se. Mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a levantar-se. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho, um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. E um cordão de três dobras não se rompe com facilidade. Aqui é uma união a três. Três, duas vezes três. Porque é uma união da Juliana, do Alexandre e com Jesus Cristo. Dobras não se rebenta com facilidade. Porque muitas são as lutas que tentam desestabilizar um casamento. Mas quando tem uma união de três dobras com Jesus presente, é muito mais difícil. E três dobras, porque agora vocês estão, vão ser pais. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém. 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 Amém.